Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada. E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, como dar o caneco. Isso mesmo, como dar o caneco sem sentir dor. Gente, já peço pra vocês antes, se inscreva, curta, compartilha, faça tudo pra gente continuar crescendo. E já vou avisar, se você é criança, se você é de menor ou se você não gosta desse assunto, para o vídeo agora e vai ver outro vídeo, fecha. Não comenta bobagem, gente. Eu pensei, gravo ou não gravo, gravo ou não gravo. Mas muita seguidora ficava me perguntando se tinha alguma forma de dar o caneco sem sentir dor, gente. Se eu posso ajudar, por que eu não vou falar, não é? E é sobre isso que tá tudo bem. Então vamos falar como dar o caneco sem sentir dor. A primeira coisa, gente, para dar o caneco sem sentir dor é você estar com vontade. Nunca dê o seu caneco, gente, se você não tá com vontade, por exemplo, só pra satisfazer macho, só pra deixar o príncipe encantado feliz. Gente, o caneco não é prêmio. Você só tem que dar se você sentir vontade mesmo de dar ele. E é sobre isso que tá tudo bem, gente. Segunda coisa, pra você... No caso, seria a primeira de todas, né? Não, no caso, a primeira é você estar com vontade mesmo. Segunda coisa, gente, você tem que ter feito a chuca. Faça a chuca babadeira. Gente, esse vídeo eu não vou ensinar a fazer a chuca, tá bom? Eu só vou ensinar a dar o caneco sem sentir dor. Claro que vai sentir um pouco, né, gente? Que ninguém é larga, ninguém é... Enfim, vai sentir um pouco de dor. Mas pra sentir um pouco menos, né? Gente, pra você não sentir tanta dor, o que você vai fazer? Gel lubrificante. Usa gel lubrificante. Não usa muito gel, por quê? Se você usar muito gel, o homem, quando for colocar o babado no caneco, vai entrar assim... Em dois segundos, gente. Ele vai achar que você é larguíssima. Então, babado é colocar pouquinho gel, entendeu? E você tem que conversar com o seu parceiro, que você não é acostumada a dar o caneco pra ele ir devagar. Aí começa a brincar com os dedos. Mas sempre com gel, gente. Se machucar o caneco na hora de colocar, gente, já era. Pode ser um dedo mindinho, gente. Pode ser um palito. Se você colocasse em gel e machucar o caneco, acabou a diversão. Então, é melhor você ir devagar, passar gel, entendeu? Aos pouquinhos. E depois você faz a festa, gente. Depois que laciou o babado, aí a festa tá garantida. Então, vamos recapitular, gente. Primeiramente, o principal. Esteja com vontade. Não faça nada pra agradar macho. Porque senão você vai sentir só dor, não vai sentir prazer. Segundo, achuca babadeira, mana. Faça a chuca. Porque senão você vai sujar o bofe todinho de nena. Vai ser o ó. Isso se não sujar a cama, o lençol, tudo. E virar aquela festa de lama. E a terceira coisa, gente. Também muito importante. Acho que é a mais importante no caso. Depois... Ai, gente. Não tem mais importante. É tudo importante no caso. Que é o gel. Gente, passa gel no caneco. Porque senão vai ser o ó. Você vai sentir muita dor. Você vai gritar. E vai ser o ó. Gente, eu vou contar de uma vez. Que eu lembrei aqui que eu fui sair com o Marivaldo e esqueci o gel. E foi o ó pra minha carreira, gente. O que aconteceu? Tava lá trabalhando, né? De repente, parou o Marivaldo. E aí, vamos sair? Tá, tudo bem. Vamos sair. Quando, gente, eu fui ver, né? Que eu fui ver o microfone do Marivaldo, gente. Era uma coisa muito volumosa, se é que vocês me entendem. Aí tá, tudo bem, né, gente? Eu não ia arregar, né? Fui lá pegar meu gel na bolsa. Quando eu abro a bolsa, cadê o gel? Gente, foi o ó pra minha carreira. Mas já tava ali, né, gente? Falei, ai, vamos sem gel mesmo, não tem babado, né? Gente, o cara acho que foi tão bruto, tão estúpido, no caso, né? Que eu tava lá quietinha, assim, esperando, né? Pra ele colocar o microfone, né? Ele colocou assim, gente. Ele nem tipo assim, nem brincou nem nada. Ele só pá! Gente, eu dei um grito, mas um grito que, nossa senhora, eu vi até anjos, gente. Eu uau! Foi babado, mano. Eu nunca mais quero passar por essa experiência. Depois disso, toda vez, gente, que eu vou sair de casa, eu olho umas três vezes se tem gel. Gente, porque é uma dor, uma dor. Você vai no inferno e volta três vezes. Aí, na hora que eu gritei, gente, assim, né? Que eu senti muita dor, muita dor. Eu falei, para, para, para! Para! O que que tá acontecendo, né? Ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, ai, menino, tá doendo demais. Na hora, gente, eu senti uma dor no meu útero, assim. Eu falei, ai, 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 ai. É o ó. Já foi o ó na minha carreira, gente. E é por isso, gente, que a dica principal sempre é passar bastante gel, gente. Porque senão, a festa vai acabar e você vai sair com o caneco tudo dolorido. E, principalmente, gente, se previna, usa preservativo. Porque, hoje em dia, a gente não pode confiar em ninguém. E a região do caneco é uma região muito vascularizada. Cheia de veinha. Então, para você pegar uma doença, é dois segundos. Então, se previna, dê o caneco, mas com segurança. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário. Se quiser que eu falo como faço a chuca, escreve aqui chuca. E é sobre isso que tá tudo bem. Um beijo e até a próxima. É um beijo e até a próxima.